bruto hein, aí é a caminhada do cowboy né tá um dó do pneu novo agora agora não pra cantar pneu não por nada depois você para aqui, não vai conversar com você, para aí aqui é pressão na roça fala meus filhos, tudo certo por aí, Jonathan Moraes por aqui galera, hoje a gente tá aqui na Monster Lift aqui em Londrina com o João Manuel aí, ó ó o Hudson aí, ó menino aí, lá do Alvorada do Sul estamos aqui hoje aqui na Monster Lift que a gente entregou hoje, né sexta-feira e nós vamos mostrar o que é que fez aí comentando o João Manuel aí, que ano que ela é, João? ela é 2001, 2002 2002, já? já e o que você fez nela, conta pra nós eu coloquei barra de LED, os milho, uns doiszinhos ali faz tempo que você tem ela? faz tempo, faz mais de três anos? dois anos? uns dois anos e meio dois anos, era original? era original, eu coloquei o Body Lift 4 polegadas 4 polegadas? vamos filmar aqui, vamos falando aí 4 polegadas? ah, de gabina, você ergueu a gabina, né? ah, aqui galera, ó que top você ergueu a gabina 4 polegadas, dá um sabão aí pra erguer a gabina, hein? é, coloquei os pneus né, solta tudo, né? aí eu coloquei e coloquei os pneus é Firestone, né? o Firestone, a numeração é, Mood e a numeração dele, deixa eu ver aqui vamos ver pra nós, vamos falar pra galera aí é 31 por 10 e meio vixe, nossa, aí é bruto, hein? rodando a Black Piano, né? os pneus aqui tem carne, né? é aí é bruto, hein? chique demais, ó aí, ó chegou o Gustavão aí, ó ele quer erguer a dele também fica bom, né? aí, ó então, ergueu a gabina, né? ah, erguei tudo você não andou com ela ainda, não? não, não depois nós vamos dar uma volta nela vamos olha lá, ó, galera ó, que chique, ó 4 luzes de de LED é muito top essa luz meia luz ligada LED embaixo barra de LED ele aqui tem medo de andar de noite, hein? aqui tem medo de andar de noite, hein? não tem? quem tem que ter medo é quem vem de frente, hein, rapaz não dá pra enxergar nada enxergar nada mas ficou alto, hein? vamos hein, disse que roubaram o carro dele porque não filmou roubou mesmo? roubaro assaveiro? não, o Corolla ah, o Corolla lá mas roubou na frente de casa? não, dentro de casa tudo trancado foram lá e dormindo? você está dormindo? não, não não tinha ninguém em casa nossa, que perigo, rapaz não recuperou, não? recuperou nada Deus do livro só Deus mas não é que não filmou o Corolla filmou? filmou não? é, sim com alegria, é um bicho aí você é corno não é nem monster lift ei, explica pra nós negócio de antena pra molecada fala aí eu falei aquele dia, rapaz aí depois que eu falei o cara colocou uma antena maior do que ele tinha falou que colocou uma antena o que que é? é mais corno ainda por causa do que? representa o tamanho do chifre aquilo lá nossa a minha então nem passa a dele era pequena a dele tinha um metro aí eu falei aqui lá, rapaz aí aumentou a dele pra 3 metros a minha é 2,70 agora Deus do livro então vamos filmar aqui vamos filmar aqui pode abrir que nem eu, mano? ah, você é que mandou fazer esse banco? eu mandei fazer a limpeira ficou top, hein? aí, ó top ela é a gasolina? diesel diesel gasta muito, né? já teve algum carro a gasolina? é caminhete? caminhete não não aquele spray ali é bom aí galera que fica top ó bode ali fica top fica mais ela ergue tudo e a suspensão fica a mesma acho que a S10 só erga a binda não tem como erguer a suspensão, né? tem? tem também? põe o espaçador não vai ficar bom, hein? 38 espaçador de quanto? 38 centímetros 38 milímetros é milímetros é que fala é, fala milímetros 30 centímetros e 8 ah, colocou aqui também, ó coloquei quanto que é o jogo? brinde ah, brinde ficou top, ó e você tá mexeu alguma coisa no motor? tá original? só a bomba aberta, só abriu a bomba? aí só um tubo de fumaça, então? tá um pouquinho aí escurece o tempo mais ou menos, né? não é muito não, mas mas ficou bom, né? o caminho tá alto fica massa olha, galera sobe lá, João Manuel sobe lá pra nós ver a altura pra subir, rapaz sobe o senhor, rapaz não, filma eu subindo aqui, ó então vai aí, galera o cara não tem stribo, ó tem as pernas meio grandes e ainda sobe mas uma mulher mais pequena uma criança tá tudo abalha, ó guarda pra caramba né? guarda o original dá muita diferença e o que você tá achando depois que você abriu a bomba? ficou bom? ficou filé anda mais? anda vai ter que dar uma volta, né? então? vamos dar uma volta, filho vamos dar uma volta, então tirar as coisas ali não, eu vou dar uma volta agora vai dar uma volta, galera pode ir isso aí, galera agora nós vamos andar com o João Manuel aqui não faz gracinha não porque aquele é polícia ali é a base da polícia não gosta pra ele ou não não, não tá de silagro só acelerar isso aí, galera aí anda bem, né? ó, aí quando ele eu vou atar pra dar o C lá ó aí anda, né, velho tá louco ó, anda bem, cabareta aí, ó aí, e a econômica? a econômica? mais ou menos é muito não é meio bebedeira você sempre você sempre viaja longe com ela ou não? ah, só vem pra Londrina 100km só vem pra Londrina vamos aguardar aqui vamos aguardar aqui pra trás o que que você acha do porquê que ergueu? um pau, hein? ficou gostosa? ficou bom respeita ali que ali é grande ali é maior boa que anda muito pneu não gasta combustível, hein? eu não entendi o que ele falou ó gasta o pneu e é, gasta o pneu isso que eu ia falar falei errado e esse motorzão aí? dá a bomba aberta? vira aqui, ó ó vai, 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 vai muito, muito perto aqui, ó só não se alerta ali não senão você esmurta aí não, hein? bichinha anda, hein? é top, hein? alopa tu viu que legal? tá gostosa, hein? depois você para aí aí você dá o balão passa de novo e vai ficar passando ele pode ser? é de boa, hein? é legal é legal é ambiental ali ali, ali dá pobre ainda murta ali arranca tudo se eu dou comendo arranca tudo é foda, hein? é viu, mas é gostosa que a meta, hein? para lá na frente mais pra frente lá lá, anda o carro daquele carro lá ó o Gustavão o Gustavão tá ali para mais lá na frente lá aí você vira no próximo balão ali, ó pertinho ali, tá vendo? aí você vai parar aqui não, eu vou ficar aqui aí você vai passar aqui pode vir eu vou parar aqui eu vou ficar sozinho aqui aí você vai lá naquela rotatorinha ali volta, põe o balão aí você passa aqui acelerando e eu vou ficar passando ah, tá entendeu? vai de boa, vai de boa rapaz, eu pego a passar assim pro meu pé olha o carro de moto remota vai, você anda, hein? olha viu? não acelera muito não que a polícia é ali, ó ia botar um monte de cara ali abriu a polícia ambiental vai, cabelete bruto ficou bruto aí é bruto, hein, galera ele tava maciando, ó ele colocou uma marca pesada você tá doido bruto demais aí galera o caminhão dele tá linda ficou top quando ergue, né? tudo o caminhão de care fica top aí, ó bicho é top, hein? está saindo fumaça, hein? aí só ordem ficou chique demais parabéns pela aquisição aí obrigado é top e agora o bode link alto ficou top o campamento saindo aqui? top demais com alegria encosta lá pra não conversar bruto, hein? aí é caminhão do cowboy né? tá no dó do pneu novo agora agora não pra cantar pneu não com nada depois você para aqui não vai conversar com você para aí eu fiz um caminhonete, ó eu? já rodou o caminhonete ah, já fiz bastante coisa já, hein? conta umas histórias pra nós aí ah, qual delas você quer? conta aí, manda um útil aí chama mais, nós vai colocando o dia que você travou a 10h50 desceu dela e a fogadão apreceu conta pra nós 10h50 ah, aí nós tem que ter as manhã, né? o que aconteceu? você pega trava o pedal dela no acelerador tira o pé da embreagem e desce deixa ela patinando lá ô, louco, mas você lavou como? aí você tem que ter as manhã, né? ô, louco ele te lavou com o que? com aquele negócio de... não tem que achar, sabe? aí tem as manhã dele ali rapaz, tem até o segredo então no cowboy tem que ter o segredo e ficou cantando pneu e você saiu fora eu descia e o pneu? lixou o mínimo, né? bem louco rapaz era o jogo de pneu quantos meses durava? sei seis meses era pra durar ele colocou zero na hora zero? é claro e já cantou o pneu na frente de algum lugar fazer garacinha? eu patinando lá na Monsterlift Monsterlift e a rapaz ganhou até o boné do lado do Santiago do lado do Jorge ganhou boneco, camiseta ó, agora ficou traiado, hein? agora tá na beca os caras da Monsterlift manjam fazer, né? ali é o lugar pra caminhonete, né? logo o Gustavão também vai fazer Deus abençoar e nem que volta o cheque olha lá, meu, sua mãe, né? nem que volta o cheque, né, Jonah? claro, ué volta, não é põe no banco de novo, ué? é claro aqui é pressão na roça aí, ó só alegria mas ficou top a caminhonete, hein? parabéns pela aquisição ficou chique e tá andando bem, hein? tá, já andando bem você mandou lá em Alvorado o cara fazer pra você? a bomba? nós mesmo, feia você sempre abriu? oxi já fez, já mandou não é que fuça aumentou a pressão da bomba? abri trocou os reparinho, as coisas? nada tá tudo novo, hein? só abri ah, você só abriu mas você travou o motor da 250 ou não? não você rodou, já quebrou a 250 várias vezes, né? mas por quê? diferencial? não, diferencial nunca não não é embreagem quebra o prator, né? afunda, estoura tudo que é muito pesado a caminhonete e a S10, é ele que tinha uma S10 que rodou com a S10? não, era eu mesmo ele então quantas terras pra nós ir? rapaz quantas terras pra nós ir? ele tem meio vergonha quantas terras pra nós? eu tinha que ir no buraco eu tinha que ir no buraco a 250 vocês não sabem e daí? eu peguei e derrei e fui virar assim, né? dar o balão aí tinha uma caixa d'água eu entrei na caixa d'água com a caminhonete não, aí quebrou e a caminhonete entrou dentro do rio teve que chamar o trator pra puxar que ela entrou dentro do rio? aham Deus do céu só o trator puxava não, aí o funcionário falou assim ó, a caminhonete puxa eu falei, puxa ele foi com a caminhonete a caminhonete ó afunda aí você ficou no rio e a minha cara preocupada de ficar lá e daí? mas entra logo dentro ah? entra logo ou não? ah, um pouquinho um pouquinho ah, no estribo ali esse chifre forava vixe, nossa e agora não entra não agora tá alto agora não entra não, né? tá e aí? e aí a 250 0 foi ele que rodou a caminhonete quebrou a maçô? foi ele não? não, não não foi ele não que rodou e bateu não rodou a caminhonete nova não, né? ah, foi 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 o irmão dele foi meu irmão o que aconteceu? a caminhonete 10-0 tava sem placa ainda, Gilmano? tava sem placa foram rodar lá na entrada da cidade não, não foi rodar no barro aí não rodou no barro lá rodamos no barro rodamos no... tá, meu rodamos no barro nós rodamos no barro ali ô, tira a caminhonete minha ali põe lá onde tá o João Manoel vai lá rapidinho pode guardar a minha maçô, tá? vai rapidinho antes que não é multa, nós conta pra nós vem cá contar deixa aí, põe lá a sua tá certinha a minha tá com os farol ligados com a barra de letra mas tem problema, tem problema tá parado conta pra nós aí manda pra nós aí eu peguei rodando, rodando, rodando e... beleza, né? tava rodando lá no barro normal aí nós saímos, pegou a pista vai, vira e vai ela... rodou e bateu bateu meio fio e que aconteceu com a roda? tortou ficou andando como? tá, deu entortadinho ficou andando chacoalhando? ficou Deus do Lê só por Deus, hein? ele carca o pau da viatura, hein? vamos tirar uma foto das caminhonetes ali agora? então é isso aí, galera inscreve no canal deixa o seu like segue o João Manoel no Instagram como que é lá? é, como que é, amor? João Manoel Siena segue o menino lá que você sempre vai postar a foto da Verona agora deixa, tem que correr com nós mesmo então é isso aí, galera inscreve no canal deixa o seu like é nóis, falou fica com Deus ze Júpa não é só não é só não é só Transcrição e Legendas Pedro Negri